Um rapaz de 25 anos foi baleado sete vezes na noite dessa quarta-feira próximo ao campo de futebol na cidade de Sarduá. De acordo com a vítima, ele estava no porão de casa quando foi atingido pelos disparos. O Roberto Tomás está chegando com os detalhes. Ué, Tomás, está no porão de casa e foi alvejado? Que conversa é essa? Boa tarde, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. E, Nico, esse caso aconteceu lá em Sarduá e, segundo a polícia militar, trata-se de uma rivalidade entre pessoas envolvidas no tráfico de drogas, tanto lá quanto no distrito de Goiabeira. Então, isso aí acabou causando mais uma vítima a esse homem de tentativa de homicídio. E, Nico, só corrigindo no texto aí, é no portão da casa dele. Segundo informações, na noite de ontem, ele foi trancar o portão e aí um homem que já fazia, estava de tocaia próximo àquela região, porque lá também no boletim de ocorrência destacou que não tem uma iluminação satisfatória, esse homem apareceu do nada e já atirou contra o jovem de 25 anos, atingindo por pelo menos sete vezes esse rapaz, que levou um tiro, três no tórax, dois na barriga e outros três tiros atingindo a braço e perna desse rapaz. Então, sete tiros que foram constatados ali quando ele foi levado para uma UPA lá da região. Mas ele precisou, Nico, ser transferido com urgência pelo estado de gravidade dos ferimentos para o governador Valadares, ainda mesmo na noite de ontem. Mas, hoje de manhã, nós não conseguimos outras informações sobre qual foi o procedimento do estado de saúde depois do quadro clínico desse jovem de 25 anos. Então, mais um fato lamentável e também aquele alerta que sempre se faz, que é o envolvimento com o tráfico de drogas e, dessa vez, fez mais uma vítima de tentativa de homicídio. Nico Mendes. É, Tomás, muito bem explicado e bem corrigido também, né? Porque, para mim, estava porão aqui e me chamou a atenção. Como que a pessoa é acertada num porão? Somente com alguém que tivesse invadido lá, né? Mas você explicou aí no portão de casa. Que coisa, né, Tomás? A violência é para todo lado, né? Sardoá, né, para que nós estivemos lá. Você lembra, né? Cidade Alerta? Cidade para cá, está um pouco tranquilo, né? Como é que pode? A violência está para todo lado agora. É, ué. Obrigado, Roberto Amazes.